A de abelha, A de abelha, A abelha, A abelha P de bola, P de bola, P bola, P bola C de cachorro, C de cachorro, C cachorro, C cachorro D de dragão, D de dragão, D dragão, D dragão E de escova, E de escova, E escova, E escova F de fantasma, F de fantasma, F de fantasma G de girafa H de hambúrguer H de hambúrguer I de índio I de índio J de jacaré J de jacaré K de ketchup K de ketchup K ketchup K ketchup L de livro L de livro L livro L livro M de mala M de mala M mala M mala N de navio N de navio N navio O de ovo O de ovo O ovo O ovo P de princesa P de princesa P princesa P princesa Q de queijo Q de queijo Q queijo Q queijo R de relógio R de relógio R relógio R relógio S de sapo S de sapo S sapo S sapo T de tênis T de tênis T de tênis T de tênis Y de youtube Y de youtube Y de youtube Y de youtube X de xícara X de xícara X xícara X xícara V de zebra Z de xícara Z de xícara Z de xícara Uhul! Conseguimos terminar o alfabeto, pessoal! Deixa o seu like e se inscreva no canal! Tchau, tchau!